Alguma coisa fala o meu coração Ele me fala não mereço perdão Me deixa triste, sem lugar pra ficar Quero teu corpo junto a mim Perde-me eu ficar, eu não vou mais brigar Perde-me eu ficar, não imagino ficar Amor, sem os seus beijos eu vou enlouquecer Perde-me eu ficar, amor Eu amo você Se fiquei triste foi porque não me deu O amor que tanto você prometeu Me sinto só, sem saber pra onde ir Eu fico pensando só em ti Perde-me eu ficar, eu não vou mais brigar Perde-me eu ficar, não imagino ficar Amor, sem os seus beijos eu vou enlouquecer Perde-me eu ficar, amor Eu amo você Eu tenho a força em meu coração Eu sinto nascer em minha paixão Eu não desisto de ter você Amor Amor, eu quero contigo viver Eu amo você Eu amo você Eu amo você Amor Amor Amor